Música Aqueles que trouxeram suas bíblias vão abri-las conosco Na primeira carta do apóstolo São João Capítulo de número 3 1ª de João 3 1ª de João 3, versos de número 13, 14, 15 e 16 Assim diz a palavra que prevalece Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia Nós sabemos que passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos Quem não ama a seu irmão Permanece na morte Qualquer que odeia a seu irmão é assassino E nenhum assassino, nenhum homicida tem a vida eterna Permanecendo nele Nisto Nós conhecemos o amor Que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós E nós devemos dar a nossa vida Pelos nossos irmãos Em adoração Vamos olhar Olha, olha Feche os seus olhos e olha lá no trono Olha pelos seus olhos da fé O trono A sala do trono A sala do trono Onde ele está assentado A direita de Deus Pai Intercedendo por nós Em adoração Eu me rendo a Ti Tu és como o rio Rio de águas vivas Flui dentro de mim És manancial És manancial Bote inesgotável Trazido ao coração Como o rei Davi Eu quero te louvar Minha alma canta A Ti, Senhor Em adoração Digno és de louvor Majestade santa Quero ouvir vocês louvando a Deus, irmãos O que é que o rei Davi É que é leve É que o rei Davi A Ti, Senhor É que o rei Davi Não, por que o rei Davi É que o rei Davi Arrei Davi És manancião. Mute e desgotável. Traz vida. Vamos. O rei Davi. Quero te louvar. Minha alma canta. Em adoração. Dignas de louvor, Senhor. Dignas de louvor. Dignas de louvor, Senhor. O meu prazer é te dizer. Dizendo o amor Essa é uma tarde especial de adoração. Vamos ver, vamos ver. És o manancial. Vamos morrer. Meu prazer. Meu prazer. Meu prazer. Te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer. Eu não sei se vocês todos sabem. Aí na semana passada teve um grande feriado. Um feriadão. E todo mundo, a maioria, todo mundo saiu, foi passear, foi descansar, foi pra praia. O Júnior ali todo queimado do sol. Todo mundo na praia passeando. Foi verdade ou não? Olha aí. Duas pessoas foram no feriadão. Quase que meia semana. Tem pra um, isso vai até uma semana toda, né? É ou não? Que benção maravilhosa. Que país lindo, né? Apesar de tanta sujeira no Supremo Tribunal e também nas ruas, né? Do Brasil. Do Brasil. Apesar de tanta bandalheira. Mas Deus tem um projeto grande nesse país. E o diabo usando todos os poderes que estão aí constituídos vão conseguir jogar esse país na lama como eles querem. Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmão? Amém. Que benção maravilhosa. Que feriado tão grande, né? Semana toda. É isso. E nós estávamos ali ministrando em Brasília e também pregando em Goiás. Durante esse feriado que vocês descansavam. Mas sabe? Está tendo uma unção muito grande do povo de Deus lá fora. O povo começa a reagir buscando mais ao Senhor. O povo começa a reagir buscando intimidade com Deus. Está entendendo ou não? Eu quero que vocês saibam que desse mais de 190 milhões de brasileiros, a maioria muito grande não está metido nessa cachorrada que está acontecendo no Brasil. Não está metido nisso, não. Agora tem muita gente humilde. Gente que não tem onde cair vivo porque é morto se a gente cair em qualquer lugar. Sério nesse país. Gente séria. Gente comprometida com a família. Gente comprometida com Deus. Gente que respeita as leis da nação. Esse país tem uma lei maior que o rege, que é chamado de Constituição, a carta magna da nação brasileira. Que é apelidada pelas ruas aí de a Constituição cidadã. E quando a Constituição cidadã fala sobre a família, ela diz que a família é constituída da mesma maneira que o Deus da Bíblia é constituído. Ela não fala disso da mesma maneira que o Deus da Bíblia. A família é constituída de homem e de mulher. Macho e fêmea os criou. Agora o diabo é travesti, o diabo é coluna do meio. Porque a Bíblia diz que Satanás se traveste em anjo de luz. Mas o Deus da Bíblia é um Deus sério. Homem e mulher o criou. E essa é a maior de todas as invenções de Deus. A família. E ele criou o homem, a sua imagem e a semelhança. E do homem ele fez a mulher. E quando ele criou a mulher, ele uniu o homem e a mulher em matrimônio. Algo santo, sagrado, sério. E Deus inventou a família. Deus criou Adão e Eva. Ele uniu Adão e Eva como marido e mulher. E não Adão e Evo. Esse negócio de casamento homossexual é falta de vergonha e de respeito. E falta de homem no governo. E também nos tribunais. Talvez tenha sido por isso que eu não realizei meu sonho. Que queria completar 35 anos de idade para ser ministro da Suprema Corte. E Deus não deixou. E naquela época eu podia, tinha tudo na minha mão para ser, mas ele resolveu que eu seria ministro do Evangelho. Entendendo? Talvez seja por isso que ele não deixou que eu fosse político, não quis que eu fosse governador, não quis que eu fosse político nesse país. Porque talvez ele não quisesse que eu fizesse o que tem que ser feito. E que precisa de vontade política, de pulso, de gente de raça, de homem para fazer. Não quer dizer que as mulheres não podem fazer. Mulher também pode. Quando quer e quando é séria. Isso nos entristece. E quando a gente entra na igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, que é a coluna e o sustentáculo da verdade. E no momento tão extraordinário, o momento de louvor, de adoração, aonde você vai declarar o seu amor por aquela pessoa que realmente você ama profundamente. Você que é casado, você que é casada, você que é noiva, noiva e vai casar, você que tem que ter alguém que você ama, você que é amado, não existe algo mais extraordinário do que a gente ouvir da boca de alguém que nos ama uma declaração de amor por nós. Quando você chega para a sua esposa, no caso do homem, ou quando a esposa chega para o marido, no caso da mulher, e outra coisa, eu não entendo determinadas coisas. Não entendo. Por que que a imprensa continua chamando esse povo de gay? Gay em inglês quer dizer alegre. Esse é o povo mais triste que existe na terra, cheio de depressão, cheio de tristeza, cheio de incerteza, cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de trauma, cheio de ressentimento. E eles sabem que estão em pecado, mas insistem em querer se empunhar, impor na igreja. Quer ir para dentro da igreja. Quer que a igreja receba, a igreja recebe. A igreja recebe. Mas a igreja quer vê-lo transformado pelo poder transformador do evangelho. A igreja quer vê-lo transformado. A igreja é um pronto-socorro, é lugar de pecador. E não pense que Deus odeia você que é homossexual, você que é lésbica, você que é pederasta. Deus não odeia você, não. Deus odeia o pecado que você pratica. Deus ama o pecador. E Ele tem uma mão estendida para você. Que Ele criou você para ser homem e você para ser mulher. E você tem que cumprir o seu papel para o qual você foi vocacionado ao nascer. E os líderes têm que abrir a boca. A Bíblia diz que pregadores que não falam são como cães que não ladram. A Bíblia diz a voz que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. E se você é líder, vocês estão me ouvindo aí através da televisão, vocês que me ouvem através desse milagre. Se você é líder, você tem que correr risco. Se você é líder, você tem que se expor. Se você é líder, você tem que proclamar o evangelho. da graça de Cristo, imagem de Deus, sem denunciar o pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, não vos maravilhei se o mundo vos odeia. O Senhor Jesus, ele certa vez diz assim, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. Mas tem muitas pessoas, no meio do reino de Deus, que andam em busca de popularidade. Quer estar bem com todo mundo. Se você quer dar bem com todo mundo, você não pode servir a Deus, meu amigo. Porque se você serve a Deus, o mundo vai te odiar. A não ser que você esteja imiscuído no mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, ô vizinho, ô vizinha, você sabia que depois da trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo, você é a pessoa mais importante nessa igreja? Glória a Deus! Glória a Deus! E muitas vezes a pessoa quer estar bem com todo mundo. Às vezes, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Às vezes, busquemos a paz com todos e a santificação. É claro, você tem que estar em paz com todo mundo. Mas você não tem que estar aí procurando dar ligança àquilo que as pessoas falam bem ou mal de você. Eu não sei se vocês leram a Folha do Caminho de domingo passado e não estava aqui, estava pregando lá em Goiás. Está entendendo? Mas fala sobre o crente maduro. Fale para o senhor vizinho, o crente maduro é aquele que não está preocupado nem com os elogios, nem com os inlogios. Eu ando por esse Brasil e pelo mundo fazendo a obra de Deus e, muitas vezes, as pessoas falam determinadas coisas que não batem no meu coração. Eu estava pregando em Newark, lá nos Estados Unidos, ficam 100 quilômetros de Nova York e eu fui apresentado de uma maneira que eu não gosto. Entendendo? Um pastor que eu amo muito, que é meu amigo. Ele me apresentou assim, de uma maneira que não bate no meu coração. Ele fez I have a great honor to introduce you my brother and close friend Átila Brandão. He is a great man from God. Eu tenho um prazer muito grande, a honra de apresentar vocês ao irmão Átila Brandão, que é meu amigo pessoal. E ele é um grande homem de Deus. Me apresentou assim. E na hora que a palavra veio para a minha mão, eu disse assim, eu fico entusiasmado quando as pessoas que amam a gente rasgam esses elogios para conosco. Agora, vamos raciocinar que a Bíblia diz que nós temos que apresentar os nossos corpos limpos. Apresentar os nossos corpos limpos em sacrifício puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, Deus ama as pessoas que o cultuam de maneira racional, de maneira inteligente. Se você é fanático, se você é idiota, se você é abestalhado, se você é um cavalo batizado, se você é um bobão, não agrada a Deus. Deus não quer o tipo de culto de gente. Só quer de gente inteligente, gente que raciocina, gente que é lucubra, gente que discerne, gente que questiona. Ele gosta de gente assim. Entendeu? Aí eu digo, então vamos entender. Eu fui apresentado agora como um grande homem de Deus. Na realidade, eu sou servo do Deus Altíssimo. E servo é escravo de Deus. Quem é escravo, mesmo que queira, não pode ser grande. E quem é grande, não pode ser escravo. Se você é servo, você não pode ser grande. E se você é grande, não quer ser servo. Então tem uma incongruência, uma incoerência, uma estapafúrdia nesse negócio. Eu sou um homem do Deus que é grande. Eu sou um servo do grande Deus. E não um grande servo do Deus. Mas que negócio é esse? Está entendendo ou não? Nós temos que estar conscientes disso. Então, no momento em que você está maduro, você está consciente do seu lugar e da sua presença no reino de Deus, não adianta ninguém estar falando besteira. Ah, porque é o bispo. Ah, te não gai, te... Vai procurar o que fazer. Vai pro diabo que te carrega. Estou preocupado com você. Eu quero é Deus. Eu quero saber que lá no céu ele sabe meu nome. Ele me conhece pelo meu nome. Meu nome está gravado nas palmas da mão dele. Meu nome está registrado com o sangue do filho dele no livro da vida do Cordeiro. Diga isso. O meu também. Amém. Amém. Oh, aleluia. É isso que é importante. É isso que é importante. A Bíblia diz que nós somos o povo ilustre da terra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. Isso é que interessa. É isso que importa. É isso que importa. O que importa é que os olhos dele estão sobre nós, estão em cima de nós. Você, ah, mas quer falar mal? Fale mal, agora vou pedir Fale mal, contanto que fale de mim Me mantenha na mídia Imagine, ô bispo Porque não sei quem Falou que o irmão, eu digo, olha Liga pra Deus Liga pra Deus É ou não? Como é, Pedrinho? Tá bonita essa banda aí Que coisa maravilhosa Como é não ter uma música que diz assim Eu quero é Deus? Tem essa música? Tem isso ainda? Ainda existe essa música? Eu, eu, eu Eu quero é Deus Ou seja Eu, eu, eu Não importa o que vão Declare Eu, eu, eu Eu quero é Deus Oh, aleluia Declare Eu, eu, eu Eu, eu Eu quero é Deus Não importa Não importa o que vão pensar de mim Eu, 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 eu Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus Eu quero Olha aqui, nós sabemos que passamos da morte para a vida No momento que você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor Você passa da morte para a vida Porque a Bíblia dizia que está morto nos vossos delitos e nos vossos pecados Morto literalmente Porque o sujeito que vive em pecado Ele tem direito a receber um salário A Bíblia diz que o salário do pecado É a morte É a morte Quando você odeia seu irmão Quando você está brigado com seu irmão Quando você tem alguma coisa com seu irmão Quando você não fala com seu irmão Você está de mal com seu irmão Então você é um morto Vivo Como é que chama esse sujeito morto Como é que chama esse sujeito morto, vivo Que anda pela igreja O morto, como é Hein? Como é o nome? Zumbi Você é um zumbi Quando você odeia seu irmão Quando você está de mal com seu irmão Você está brigado com seu irmão Você não fala com seu irmão Você pensa que você é gente Você não é gente Você é um defunto ambulante Você é um morto vivo Você é um pobre coitado Você é um zumbi E ele continua Falando, olha para que Quem não ama seu irmão Permanece na morte Qualquer que odeia a seu irmão É assassino É homicida Homicida é o sujeito que mata uma pessoa Não é isso? No conceito do Código Penal brasileiro Artigo 121 do Código Penal Matar é crime Mas aqui está dizendo O sujeito que odeia Ao seu irmão Ao seu próximo Não é seu irmão consanguíneo, não É seu vizinho O cara que você nunca viu Que vai passando Você odeia aquele cara Então você é um assassino E a Bíblia diz Os assassinos Não Têm a vida eterna Vai para o inferno Está entendendo o que é, não? Olha para o seu vizinho Diga, ô vizinho Ô vizinha Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Então se você tem alguma coisa contra alguém Seu irmão Algum semelhante seu Você vai perdoar agora Porque no momento que você perdoa Você fica livre As algemas que te prendem a essa pessoa Que você odeia As correntes que te prendem São quebradas Você fica livre E o sujeito livre, né? A Bíblia diz Se o filho pôs-vos libertar Aonde está o Espírito de Deus? Aí existe liberdade Até se você sair da Bíblia Até se você sair da Bíblia Para entender isso O cancioneiro popular brasileiro diz isso Livre Nasci como a brisa É isso mesmo Livre A melhor coisa que existe Olhe para a pessoa que está do seu lado E diga assim A melhor coisa que existe neste mundo É ser livre E a pessoa só sabe o que é liberdade Quando vai para a cadeia Quando perde a liberdade Está entendendo ou não? Isso é algo extraordinário Nós vivemos num país democrático Um país livre Onde você tem o direito de pensar Você tem o direito de expressar Você tem o direito de dizer o que você pensa O seu sentimento Embora eles queiram empanturrar as coisas na sua goela Para você ficar calado E as pessoas por ignorância Às vezes têm medo Entendendo? Você não pode falar Você pode falar A carta maior da nação Que está sendo rasgada Pelo Supremo Tribunal Federal Está entendendo? Que tem obrigação de protegê-la Quando aprova esse negócio Esse negócio de A juntação de gay Quando aprova esse negócio De liberação da marcha para a maconha Não está vendo só Que você chegar a ser ministro da Suprema Corte Para se tornar um rebutalho Quando um bandido criminoso Assassino lá na Itália Vem para cá E dão guarida a ele aqui E o Estado Italiano Pede que se deporte esse sujeito E aqui ficar brincando com isso E é isso e outras coisas Que levam ao Brasil Lá fora tem um conceito ruim E ainda não é coisa de novidade não Muitos anos atrás Quando De Gaulle Era presidente da França Houve uma quesila Uma querela Entre o Brasil e a França E o presidente da França Que é o portal da Europa Declarou O Brasil não é um país sério Olhe para seu vizinho e diga O Brasil É um país sério Embora Tenha brasileiros Que não sejam Mas esse país é um país sério E você pode crer Nessa palavra profética Deus vai levantar um homem nessa nação Para implantar o governo do justo Ele fez isso na Babilônia Ele fez isso no Egito Ele fez isso Ele vai fazer isso Nessa nação Para você crer ou não crer Ele vai fazer isso E eu fico feliz Quando eu vejo duas ou três pessoas Que creem no poder de Deus Quatro pessoas creem Cinco pessoas creem Eu fico feliz Seis pessoas creem Oh aleluia Ah Eu creio Eu creio Senhor Eu posso crer Sabe por que Que eu posso crer Deus Porque aquele homem Tudo igual a mim Exceção feita no pecado Teu filho Você mandou ele para a cruz Por amor a mim E o amor a humanidade O mais profundo O mais extraordinário O mais tremendo O gesto de amor Enviou teu filho para a cruz Mas você fez que ele ressuscitasse Mas você fez que ele ressuscitasse No terceiro dia E ele está vivo Ele está vivo E o que é importante Não é que ele morreu O importante é que ele ressuscitou Porque ele vive Eu não posso crer A mañar Porque ele me temor não há Padre, eu bem sei Que a minha vida Deus enviou Jesus, seu filho Para morrer Em meu lugar É lá que morreu Por meus pecados E hoje com o Pai Celeste Ele está Porque ele vive Porque ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Que a minha vida Está na sua E nisso Nós conhecemos o amor Que ele deu a sua vida por nós E nós devemos dar a nossa vida Para os nossos irmãos Isso é muito importante No momento em que ele estava celebrando A penúltima ceia Naquele lugar Que está retratado ali Jerusalém 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 Ali no cenáculo Ele tomou o pão E ele partiu o pão E quando ele partiu o pão Ele fez Este é o meu corpo Que é partido por vós Façam isso Em memória de mim Ali tinham doze homens Doze executivos Ao lado dele Prontos para atear fogo Nos quatro cantos da terra Mas nenhum deles entendeu O que Jesus disse Como hoje 2011 Quase treze mil anos depois Daquele momento Histórico A igreja dele na terra Os líderes da igreja dele Não sabem isso O que é que ele disse ali? Sabe o que é que ele fez ali? Ele disse Este é o meu corpo Que há de ser partido por vós Façam isso em memória de mim Partam o corpo de vocês Pelos seus irmãos Eles não entenderam isso Só oitenta anos depois Daquela celebração Quando onze dos doze apóstolos Já estavam mortos João tinha cem anos de idade Aí escreve isso aí Oitenta anos depois Ele foi entender Ele disse Nisso nós conhecemos o amor Ele deu a vida por nós E ele quer que nós também Devamos dar a nossa vida E muitas vezes Seu irmão está necessitado Seu irmão te liga Pedindo alguma coisa Algum favor E você diz Para o seu vizinho Diz para a pessoa mais próxima Que pessoa chata Inconveniente Toda hora me ligando Me pedindo coisa Você não ama seu irmão Você é assassino Quando a pessoa recorre a você É um sonho que tem no coração dele Que só você pode resolver Aquele problema dele Você não pode fugir Eu aprendi que o meu avô Ele não era crente Nunca diga não a ninguém Porque quando você diz não Você mata uma esperança E arranja um inimigo Nisso nós conhecemos o amor Me lembro que na semana antepassada Num shabat Num dia de sábado Eu saí de manhã para caminhar Resolvi ir para a praia para caminhar Sabe o que é caminhar? Andar na praia E fui andar naquela praia Uma hora E quando eu terminei de caminhar uma hora Eu estava com vontade de chegar em casa Para comer alguma coisa Já era umas 11 horas da manhã E eu não gosto muito de telefone celular Desse negócio, não gosto Não gosto desse negócio Às vezes a gente tem, mas não gosto E aí quando entrei no carro No dia de sábado O telefone celular Chamou E as pessoas que sabem o número do meu celular São as pessoas que eu dou o número E as pessoas que eu dou o número O nome delas está registrado na memória do meu celular Entendeu? Quando liga eu já sei quem ligou para mim Aí eu digo Diga aí irmão, fulano O Beltrano já sei E nesse dia No sábado de manhã No momento que você está saindo da praia Com fome Quer chegar em casa Tomar um banho e comer Entendeu? Aí o telefone toca Quando eu olho não tem registro nenhum Quer dizer, sem registro Eu já não gosto de atender Quanto mais quando não tem registro Entendeu ou não? Aí eu peguei e atendi Alô? Diga aí quem está falando Era uma pessoa daqui do Ministério da Igreja Um evangelista Diga aí irmão Tudo bem? Não está tudo bem não Por que? Jesus voltou e você ficou? Não voltou porque eu estou aqui O que que houve? Não porque minha filha fugiu de casa ontem E desde ontem que eu estou dentro da igreja Não fui para casa Estou aqui na sede Não sei o que fazer Não sabe não? Não, não sei o que fazer Tá bom meu filho Aguarde aí que eu estou chegando aí Eu não gosto de andar na rua de bermuda Nem de calção Quer dizer, eu gosto Eu estou na praia Eu não vou andar de calça Eu não gosto de andar assim Eu só gosto de andar bem vestido Porque quando eu era do mundo Eu era político Eu andava bem vestido Agora para meu Deus Quando eu estou me vestindo em casa Eu digo, já viu como é que eu estou? Estou me vestindo para você Para a tua glória E aí quando eu passo na rua Eu disse, esse rapaz é elegante Glória a ti Estão falando de seu filho Que coisa linda você Viu Deus? E aí Cheguei aqui de tênis De boné Óculos escuros Irmão estava ali todo abatido Com razão O que que há meu irmão? Ele me contou a história Eu ouvi tudo Com carinho E aí perguntei para ele O que é que você sente No seu coração Que você gostaria de fazer? E ele me disse Meu bispo Eu acho que eu tenho que dar Uma queixa Na polícia Eu digo, tem que registrar Uma ocorrência realmente Sumiu Ninguém sabe Ninguém viu Agora Antes da gente registrar Essa ocorrência Na polícia Vamos registrar No cartório Celestial Ouviu? Eu vou falar com Meu Deus E vou dizer a ele Que mande sua filha Para casa hoje Se ele não mandar Hoje Amanhã Domingo Eu vou com você Na delegacia E só vou sair de lá Com a certidão Na mão Entendeu? Vou com você Não precisa você Que chamar nenhum advogado Eu vou com você De graça E quando chegou no outro dia Domingo eu vim Na escola bíblica domingal Preguei Ele estava ali sentado E tal Também não falei nada Saímos para almoçar E aí quando eu vou saindo Pastor Marion Dino Está linda Viu? Já viu minha mãezinha Como está também? Roupa nova Toda bonita Ela De vez em quando Ela esbanja Eu já falei até Com meu pai Meu pai está gastando demais Aí Olha Aí quando eu chego ali Ele me caça Em viagem aí fora Eu digo Diga aí irmão Tudo bem? Ex-bispo Ela voltou Ó Meu Deus Ela voltou Ela voltou Ela voltou Ela voltou Mas eu sei Em quem tenho crido E estou bem certo Que é poderoso Para guardar O meu depósito Até O dia final Eu sei quem tem um querido Eu sei Eu sei Eu sei quem tem um querido Eu sei como é que ele fala Eu sei como é que ele age Eu sei como é que ele opera É ou não? Deram para a voz Ele opera E é por isso que Jesus disse assim Por que você está com medo? Por que você anda preocupado O que você vai comer O que você vai vestir? Por que você anda preocupado assim? Preste atenção aos passarinhos Os passarinhos não trabalham Os passarinhos não costuram Os passarinhos não tem armazém Para guardar a comida Não tem dispensa Mas meu pai Que está nos céus Alimenta os passarinhos Olhe os lírios do campo São tão lindos Nem Salomão com toda a glória dele Se vestiu tão lindamente Quanto um lírio Olhe para seu vizinho E diga Ô vizinho Você já ouviu Falar em lírio? Você sabia Que o lírio Só cresce Só nasce Dentro da lama? O lírio é a flor do pântano É a flor da lama E é por isso que a Bíblia diz Que Jesus é o lírio Que ele saiu do céu Para viver na lama Aqui embaixo na terra Está entendendo agora ou não? Duas pessoas entenderam Eu gosto disso Agora Três Olha Quatro Você observe Está observando? Então nem Salomão Com toda a sua glória Se vestiu Mas você arranca o lírio da lama Bota no vaso Na sua casa Para enfeitar a sua sala Dois dias depois O lírio está podre Você joga no lixo Aí o senhor pergunta Quem tem mais valor para Deus? O passarinho E o lírio? Ou você Homem e mulher De pouca fé? Quem tem mais valor para Deus? É o passarinho E a flor da lama? Ou você mulher De pouca fé? Mulher bully Mulher de pouca fé O bully a gente não bota café nele? Homem e mulheres de pouca fé É o crente bully? Meu Deus Hein não? Tem que confiar irmão Ele diz que guarda a gente Ele diz que toma conta da gente Crê nisso Crê nisso Você crê nisso Pedro? Você crê nisso irmão? Vocês já notaram que hoje É um dia de celebração para ele? A banda não sentou Está igual a minha Mas já estava antes de mim Louvando a Deus Né? Você entenderam ou não? Hein? Eu gosto disso Confio em Deus Confio em Deus Confio em Deus Aonde quer que vá Em seu excelso amor Confio em Deus Em seu excelso amor Confio em Deus Confio em Deus Eu sei que Ele me ouvirá Confio em Deus E a negra nuvem passará Ou seja, pois, pra onde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Aleluia. Glória a Deus. Se você não consegue confiar em Deus, desconfie da sua própria desconfiança, mas nunca desconfie do Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E se você tem promessa, e a Bíblia está cheia de promessa pra mim e pra você, creia, Ele vai cumprir na sua vida. Amém. Porque Ele é o único Deus verdadeiramente existente. Glória a Deus. E é Ele que no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 12, Ele diz... Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Ele cumpre. Ele é fiel. Amém. Você tem promessa? Você tem promessa? Glória. Ele vai cumprir. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.